E começa dizendo, tomai também o capacete da salvação, Efésios 6, 17, a salvação é a dádiva dada por Deus àqueles que o buscam e acreditam no seu filho e em seu sacrifício. Como todas as coisas com Deus, há de se pagar um devido preço por esta salvação, preço alto, que significa a renúncia de nossas vontades em detrimento do alcance da salvação. Veja as palavras do mestre, no caso do Senhor Jesus, e ele diz, a lei e os profetas vigoram até João, desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele, Lucas 16, 16. E ele continua dizendo, e alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, Lucas 13, 24. Veja que o Senhor Jesus deixou claro que para se alcançar a tão desejada salvação, é necessário que haja uma renúncia de quem a deseja, renúncia das obras da carne, Gálatas 6, 19, 21, fala sobre elas, do eu, do ego, enfim, virar as costas para esse mundo. A salvação depende especialmente dessas renúncias, batismo nas águas e aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Mas por que capacete da salvação? Porque temos de ter em mente que a salvação está acima de tudo, uma meta, um alvo que não vai nos deixar enfraquecer. Pois sabemos que lutamos, sabemos pois pelo que lutamos e dificuldade nenhuma pode nos abater a ponto de desistirmos, desculpe, de algo tão valioso. Pois a nossa pátria, disse o apóstolo, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Felipenses 3, 20. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor correto e juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos o amam, a sua vinda, segundo Timóteo 2, 48. Muito bem. Capacete da salvação é simples de entender, não tem mistério. Quando eu e você chegamos à casa de Deus, nossa meta, nosso alvo, era só resolver problemas. Se o problema era família, era resolver o problema da família. Se o problema era saúde, resolver a saúde, se curar. Se o problema era casamento, resolver o problema do casamento, ou de repente encontrar alguém para ser feliz. Se o problema era financeiro, conseguir um trabalho para conseguir resolver aquela questão financeira. Só que quando nós chegamos e tivemos um encontro com o poder de Deus, uma experiência, porque toda pessoa que vem, Jesus disse, vinde a mim, todos cansados, que eu vos aliviarei. Então, por conta dessa vinda e dessa fé, Deus vai me dar um alívio, Ele vai me dar um sinal. Mas a mudança total de vida, a plenitude do que Ele quer, só acontece se aquele que recebeu o sinal, aquele que recebeu essa amostra grátis do poder de Deus, amostra grátis no sentido de que o que eu e você recebemos, comparado o que Ele quer dar, não é nada. Absolutamente nada. Mas, considerando nossa fé, considerando nossa ignorância, porque quando chegamos aqui, o que nós conhecíamos de Deus? Conhecíamos de Deus que tínhamos que seguir uma religião e nada mais que isso. Éramos ignorantes na fé. Não comíamos carne porque achávamos que na semana santa tinha que comer peixe. Pura ignorância. Batizávamos uma criança porque achávamos que a criança era impura. Pura ignorância. Porque nós não conhecíamos Deus. Mas quando nós tivemos uma experiência com Deus, seja essa qual for, a libertação de um espírito maligno, a cura, uma bênção alcançada, nós começamos a entender que Deus é grande. E nos foi revelado pelo homem de Deus o seguinte, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E a justiça. Olha, você é uma alma. Hoje, se você morrer, sua alma tem que ter um destino certo. O paraíso é eterno. Mas como que faço? Você precisa aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ah, mas eu aceito. Mas não pode ser de boca para fora, tem que ser de facto e de verdade. Mas como? Você tem que descer as águas, sepultar a velha a criatura das costas para o pecado e aceitar o modo de vida de Deus e segui-lo fiel. E dentro de você, dia após dia, desejar ardentemente o reino de Deus. Que eu e você não vemos, mas que foi prometido. Jesus disse que aquele que morrer, crendo nele, esse ressuscitaria ressuscitaria no último dia e viveria eternamente. Ou seja, hoje, o que me motiva, eu digo eu, o que me motiva é a minha salvação. Quando nós entendemos isso, todas as coisas no mundo são secundárias. É um acréscimo. O que nos faz feliz é saber que meu nome está escrito no livro da vida. Eu aceitei Jesus Cristo e, consequentemente, o modo de vida que ele tem para mim e ele me dá o direito da vida eterna. Os discípulos mandaram os demônios embora, expulsaram os demônios e voltaram alegres, dizendo, mestre, mestre, os demônios nos submetem pelo teu nome. Felizes porque nunca tinham visto algo dessa forma. E Jesus disse, eu vi Satanás caindo do céu e por isso te dei poder e autoridade. Mas não se alegrem por isso, se alegrem porque o vosso nome está rolado nos céus. A palavra de Deus diz, tudo que é bom, puro, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupe a vossa mente. Ou seja, a minha, a sua mente, tem que estar na salvação. E ter a mente na salvação não é vir à igreja. Ter a mente na salvação não é ter a Bíblia. Ter a mente na salvação é eu passar por essa porta estreita todos os dias. É eu me esforçar todos os dias para servir a quem? A Deus. Não é porque hoje eu e você se batizamos, aceitamos Jesus, que o diabo vai nos dar uma folga. Pelo contrário. Ele nunca vai esquecer que a minha alma um dia foi dele. E ele sempre vai querer de volta. Então, todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem a tentação. Todo dia vem a proposta. Mas eu escolho quem? Deus. Dia após dia. Minha cabeça está na minha salvação. Perder para ganhar. É vida eterna. Capacete da salvação é que você tem que guardar a tua mente de qualquer pensamento que queira te afastar de quem? De Deus. Ou te queira conduzir ao pecado. Às vezes, esses pensamentos vêm pela voz de pessoas que não estão servindo a Jesus. E, às vezes, estão dentro da igreja. Há pessoas dentro da igreja que, infelizmente, elas são carnais. Mas carnais por quê? Porque elas não valorizam a vida eterna. E elas tratam o pecado como algo inofensivo. Elas tratam o pecado ou as coisas erradas como algo comum. E, às vezes, querem passar para mim e para você essa imagem. Ah, todo mundo é. Todo mundo faz. Lembra que, quando o Senhor estava para morrer na cruz, faltava poucos dias para Ele sacrificar e Ele triunfar sobre Satanás, derramar o sangue e se tornar o caminho à verdade e à vida? Quando o diabo usou uma pessoa próxima, Pedro, Jesus disse, convém que eu vá e morra, porque esse é o propósito de Deus, que eu derrame o meu sangue pela humanidade. E Pedro, chegando à parte, em particular, disse, Senhor, não tem penas de ti mesmo. Não, isso de modo algum pode ser feito. E Jesus olhou para ele e disse, arreda-te, Satanás, porque tu não cogita das coisas do céu, de Deus, mas das coisas de quem? Dos homens. Cuidado. Quando você vê uma pessoa desprezar a salvação, desprezar as coisas de Deus, desprezar a comunhão, desprezar a vida de Deus, sai de perto. Porque essa pessoa, infelizmente, ela não tem a cabeça na vida eterna. Ela não tem o capacete da salvação. Capacete, você sabe, protege a cabeça, guarda essa fé. Que fé na vida eterna. Guarda essa fé nessa esperança, que um dia eu e você vamos partir, ou nosso Senhor vai voltar. E aqueles que o aceitaram na sinceridade, escolheram viver uma vida limpa. Lembre-se que Noé estava no meio da sujeira, mas não aderiu à sujeira. Lembre-se que Abraão estava em Ur dos Caldeus, uma terra promíscua, mas Deus separou ele, porque viu que ele estava separado para quem? Para Deus. Eu posso viver nesse mundo podre, separado para o meu Senhor. Como que eu ponho minha cabeça na salvação? É eu buscando as coisas do Espírito. Eu falava hoje para um Senhor que eu atendi. Eu falava, sabe por que você está distante de Deus? Porque sua cabeça está distante da palavra de Deus. Veja que uma armadura, ela completa a outra, não é? Falávamos semana passada do escudo. E o que é o escudo, se não o escudo da fé? Se não a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. Ouvir é praticar. Não entrar a audição aqui, escutar, é praticar. Então você que diz, pastor, eu tenho minha cabeça na salvação, e não quero nunca tirá-la da salvação. Vamos concluir. A salvação é um privilégio muito grande, que só conquista os vencedores, aqueles que suportam humilhações e perseguições, que renunciam sua vontade, ou suas vontades, todos os dias, e permanecem fiéis a Deus. O capacete da salvação é a nossa meta. Nossa mente tem que estar focada para que possamos lutar contra tudo e alcançar a tão desejada salvação eterna. diga assim seja. Amém?